Bom, gurizada, como as tampas da companhia de saneamento não param no lugar, tampas de ferro, são roubadas para vender em ferro velho, a saída é fazer as tampas de cimento. Mesmo assim, roubam se não tiver chumbada no lugar. Então, agora eu vou desformar essa aqui, eu vou botar aí o vídeo da timelapse da confecção dela e agora vamos ver se deu certo dessa vez que a outra foi roubada, para o atrevecimento que eu coloquei lá e não chumbei. Então, tá aí, tampinha, argamassa de pacote, uma argamassa que estava aí em casa e a forma do prato de vaso. Então, agora é colocar no lugar só, essa louvorizada. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto